A Deja e eu voltamos, agora vamos gravar um vídeo que é o tipo de outro, mas também vamos ler e orar. É, tá meio frio aqui, mas vamos ler e orar. Provérbios 3, versículo 1 e 2. Meu filho, nunca se esqueça das coisas que eu lhes ensinei. Guarda sempre no coração as minhas instruções. Se você seguir essas instruções, a sua vida será prolongada por muitos anos e isso lhe dará prosperidade e paz. É agora a hora de orar. Deus, eu quero muito obrigada por ter fatisfeito essa oração pelo Senhor. O Senhor abençoe bastante as pessoas que estavam nesse vídeo nosso, a Deja, a equipe que está gravando. É, que o Senhor proteja bastante as pessoas, que o Senhor abençoe essas pessoas, minha família, meu padrasto, minha mãe, minha avó, todo mundo com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, isso aí, garoto, muito bem. Amém.